Capítulo quarenta e quatro A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Tafnes, e em Nof, e na terra de Patros, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas. Por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, porque fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes, ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando o incenso a deusas estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós, e diante de vossos pais? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito, cairão à espada e de fome morrerão. Consumir-se-ão, desde o menor até ao maior, à espada e de fome morrerão. E servirão de execração e de espanto e de maldição e de opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar à terra de Judá, à qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarão-se não uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em patros, dizendo. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da vossa boca, queimando o incenso à rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e de-lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incensos à rainha dos céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos, para adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo, — Porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? — De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. — Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. — Disse mais Jeremias a todo o povo, e a todas as mulheres. — Ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estáis na terra do Egito. — Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes, por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos, e perfeitamente cumpri-os. — Portanto ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, vivo o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todo se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito, para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. — E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor, eis que eu darei faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilónia, seu inimigo, e que procurava a sua morte.